Neste vídeo a gente vai sair um pouco do usual, embora o assunto ainda tenha relação com teclados. Hoje a gente vai visitar uma opção diferente de firmware para teclado, o KMK. Geralmente os teclados vêm com um chip, um microcontrolador de 8 bits AVR, popularmente conhecido como Arduino. E os projetos de firmware, tipo TMK, QMK, são escritos na linguagem C. Esse conjunto funciona, a gente já mostrou como trabalhar com o QMK em vídeos anteriores, mas estamos em 2019, já existe tecnologia melhor. Um problema do chip AVR é a pouca memória. Outro problema é a dificuldade da linguagem C. Mas o maior problema que eu vejo é o ferramental. Instalar compilador, usar ferramenta de flash. Já existem algumas plaquinhas no estilo Arduino por aí que rodam JavaScript e Python. Essas duas são linguagens interpretadas. Elas são mais fáceis de aprender, mas a palavra-chave aqui é produtividade. Usando uma linguagem de alto nível, você produz mais, em menos tempo e com menos chateação. O Python padrão é feito para rodar num PC. O microcontrolador é mais lento e tem muito menos memória que um PC. O MicroPython é uma versão de Python otimizada para o ambiente embarcado. Já o CircuitPython é uma versão do MicroPython mantida pela Adafruit Industries. A Adafruit vende plaquinhas no estilo Arduino e o CircuitPython é voltado para essas plaquinhas. Além de atender um interesse comercial, o CircuitPython também inova na facilidade de uso. Por exemplo, uma plaquinha CircuitPython plugada no PC, ela aparece como se fosse um pendrive. Basta copiar o programa Python para dentro desse pendrive e o programa já começa a rodar. Para acessar a linha de comando do Python e depurar programas que estão rodando dentro da plaquinha, basta conectar com a interface USB serial da própria plaquinha. O KMK é um projeto de firmware de teclado, baseado no CircuitPython. É um projeto em desenvolvimento ativo, a maturidade dele fica aí entre alfa e beta e falta alguns recursos nele ainda. Mas já dá para usar. O suporte oficial é limitado a apenas duas plaquinhas da Adafruit que rodam o CircuitPython e possuem memória suficiente. A Feather M4 Express e a ItzyBitsy M4 Express. Tentar usar outra plaquinha hoje é pedir para se incomodar. Por outro lado, se você quer colaborar com a portagem do KMK para outros controladores, é um prato cheio. Ainda não existe nenhum kit de teclado mecânico que suporte diretamente o KMK. No futuro próximo, o projeto pretende publicar um layout de circuito impresso. O caminho mais prático para você usar o KMK num teclado de verdade, hoje, é apelar para o ferro de solda. Foi o que eu fiz. Comprei uma plaquinha ItzyBitsy M4 e peguei um dos meus teclados que eu tinha aqui para ser uma cobaia. A escolha natural foi um keypad com uma matriz 4x5 que eu, na verdade, nunca uso. Esse tecladinho já apareceu no oitavo vídeo da primeira temporada. É um kit que originalmente não aceitava a troca do firmware, então ele sofreu um transplante de cérebro. Dessa vez fizemos um novo transplante de cérebro. Os fiozinhos da matriz do teclado foram soldados no ItzyBitsy M4. Nesse ponto, foi importante consultar a documentação para ver quais pinos dessa plaquinha podem ser usados em I.O. E aí chegou a hora da verdade, ver se essa gambiarra funciona e ver se o KMK funciona. Desenvolver um teclado no KMK é basicamente criar um arquivo dentro da pasta User KeyMaps. Dentro desse arquivo, você especifica como é o circuito do teclado e as camadas de teclas. Nesta primeira versão, como o objetivo era fazer um teste, fizemos o mapa mais simples possível. Aqui a gente já consegue ver que a nomenclatura parece com o KMK. Quem já teve alguma experiência no KMK vai se sentir rapidamente em casa. Porém, o código é muito mais simples e limpo. Nada de macros e está tudo num arquivo só. Para instalar o KMK, você pode copiar os arquivos manualmente ou então usar o Make, que se encarrega de copiar os arquivos para o pendrive do CircuitPython. O arquivo que criamos antes muda de lugar durante a instalação. Ele vira o Main.py na raiz do pendrive. É por ali que começa a execução do programa. Sabendo que o teclado funciona, partimos para a segunda versão. O objetivo é desenvolver um Keypad que também sirva para navegação e para treinar código Morse. Adicionar camadas é muito simples. Implementar o código Morse é mais envolvente, porque precisamos capturar as teclas e modificar seu comportamento. No KMK, os ganchos são conectados aos objetos da tecla. Por exemplo, conectamos o método LayerChanged às teclas que alteram a camada. Assim, podemos mudar a cor do LED conforme a camada. A propósito, este tipo de tecla modificadora de camada, TO, não funcionava. Havia um bug no KMK. Já submeti um pullRequest. Dois outros recursos presentes no KMK, mas ausentes no KMK, fizeram falta nessa implementação do código Morse. Já fiz pullRequest das duas também. Se tiver curiosidade, pode olhar os detalhes no fork do meu GitHub. Isso ilustra o ponto dito antes, que o KMK ainda é um projeto jovem, tem que amadurecer. Mas também é uma excelente oportunidade para quem quiser colaborar. Outra fonte de problemas é o próprio CircuitPython. Num certo momento, implementei a classe Morse dentro do mesmo código fonte. Mas começou a dar uns erros de sintaxe estranhos, sem sentido. Bastou jogar a classe Morse para um módulo separado, que o problema desapareceu. Provavelmente algum bug do interpretador. Esse é o preço que se paga quando a gente brinca com tecnologia muito nova e imatura. Bem, esse tecladinho foi realmente uma cobaia de teste. Ele funciona como bloco numérico, mas não é algo que eu vá usar todo dia. O próximo passo é usar o KMK num teclado sério, de uso diário. O próximo kit de teclado já foi encomendado. É um Tenkey Less 80%. Ele vem com chip AVR. A ideia é fazer também um transplante de cérebro nele, para usar um KMK como firmware. É o projeto aí que vai dar material para uns dois ou três vídeos. Então, até lá. Tchau. 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 Tchau.